...gratidão, recebemos por nossa igreja, que recebe como herança a Eucaristia, o próprio Cristo, recebemos pelo nosso Brasil, para que em nós haja justiça, progresso e paz. Não vem no caminhão, você vê isso? Não vem no caminhão? ...de Jesus é o Senhor da nossa vida, com a nossa paz e do nosso futuro, com muita alegria. ...Jesu, seu Senhor é o Senhor, o Senhor, o Senhor, Jesus, seu Senhor é o Senhor. Glória a Ti, Senhor, o meu passado, o meu passado, ele é o Senhor, o meu passado, ele é o Senhor. ...hez o Senhor, o meu passado, ele é o Senhor, o meu passado, ele é o Senhor, o Senhor, o meu passado, ele é o Senhor Soci sobie do nosso bem. Salvemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos nossa voz, a voz do nosso coração. Que Deus seja louvado. Ele nos mandou um grande visitor. Deus é o Senhor, o Senhor, a glória de Deus, Senhor. O meu futuro é o Senhor, o meu futuro é o Senhor. O meu futuro é o Senhor, sem perceber, me fechar. O meu futuro é o Senhor, o meu futuro é o Senhor, o meu futuro é o Senhor. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Luz, Senhor, o meu futuro é o Senhor.